A minha vida era muito triste E nova vida Jesus me ofertou Ele me deu um passaporte para o céu Com o seu sangue ele carimbou Ele me deu um passaporte para o céu Com o seu sangue ele carimbou Jesus me deu um passaporte para o céu Com o seu sangue ele carimbou Se você ainda não tem, aceite a Jesus e terá também A sua vida vai se transformar A enfermidade ele vai curar Seja um crente fiel e também receberá Um passaporte para o céu O passaporte Jesus dá de graça Mas para ele muito caro custou Ele pagou com sua própria vida Quando na cruz seu sangue derramou Muita gente já perdeu seu passaporte Porque não quis mais seguir o seu Senhor O passaporte era sua salvação E o trocaram por algo sem valor O passaporte era sua salvação E o trocaram por algo sem valor Jesus me deu um passaporte para o céu Com o seu sangue ele carimbou Se você ainda não tem, aceite a Jesus e terá também A sua vida vai se transformar A enfermidade ele vai curar Seja um crente fiel e também receberá Um passaporte para o céu Jesus me deu um passaporte para o céu Com o seu sangue ele carimbou Se você ainda não tem, aceite a Jesus e terá também A sua vida vai se transformar A eternidade ele vai curar Seja um crente fiel e também receberá Um passaporte para o céu Seja um crente fiel e também receberá Um passaporte para o céu Seja um crente fiel e também receberá Um passaporte para o céu Seja um crente fiel e também receberá Seja um crente fiel e também receberá